Sejam bem-vindos amigos do canal Amantes da Natureza. Hoje nesse vídeo eu vou falar dos frutos muito comuns do cerrado brasileiro. As pinhas, frutas do conde, araticons e atemoias. Como são tão parecidas, que geram uma confusão na cabeça do consumidor na hora da compra. Por isso, vou explicar quais as diferenças entre pinha, fruta do conde, araticons e atemoia. Pinha também conhecida como fruta do conde. A primeira coisa que temos a dizer é, pinha e fruta do conde são a mesma espécie de anona, chamada cientificamente de anona escamosa, é reconhecida pela sua casca verde salpintada de preto, que solta facilmente. Seu sabor é doce e um pouco ácido. O araticon é chamado cientificamente de anona craciflora e também é conhecido em algumas regiões como marolo e araticon o do cerrado. Suas principais características são, cor marrom quando maduro, formato arredondado, pesa cerca de um quilo por fruto e seu sabor lembra o de um abacaxi maduro. Chamada cientificamente de anona xerimola mio, o anona escoamosa, pesam de 200 a 600 gramas, tem forma arredondada e são mais lisos externamente que os da fruta do conde, são verde amarelados quando maduros e a polpa é branca com as sementes de cor marrom escura. A polpa é doce, de sabor muito bom, e não é farinácea como na fruta do conde. Além dessas que mencionei, amigos, existem muitas outras variedades da família anonas. Ah, por exemplo, a fruta do conde vermelha, que é a mesma espécie produzida no cerrado aqui no Brasil, porém cresce em grande parte na região tropical da América do Sul. Por ter menos sementes, seu cultivo acaba sendo um pouco mais difícil que o da pinha do cerrado. É isso amigos, se gostaram deixe seu like e se inscrevam no canal.